Começa agora, Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação, Roberto Vitorino. Amigo e amiga ouvinte, amigo e amiga seguidor nas nossas redes sociais, nós estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, publicadas na coleção Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, edições da Federação Espírita Brasileira. Este nosso programa, ele é gravado, mas você pode enviar suas perguntas, solicitar esclarecimentos, qualquer sugestão, reclamação, você tem diversos canais para falar conosco. Você pode utilizar o telefone 21 33 86 1400 ou o WhatsApp 21 984 86 7633 ou ainda o e-mail estudodemanuel.com.br E eu fico aguardando o seu contato. Esse nosso programa, ele tem reprises nos sábados às 23 horas, 11 horas da noite e nos domingos às 20 e 50 horas, quer dizer, 10 para as 9 da noite. Você vai encontrar no nosso site os quatro últimos programas gravados e no YouTube você encontra na Rádio Rio de Janeiro, barra playlist, todos os programas gravados até o dia de hoje. Então você pode fazer contato conosco, pode fazer o estudo junto conosco, no seu horário de preferência. Nós hoje temos mais uma lição do livro Vinha de Luz. É a lição número 53, Cementeiras e Ceifas, que nós vamos ouvir na voz do nosso locutor Cláudio Ferreira. Cementeiras e Ceifas Cementeiras e Ceifas Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 8 Plantaremos todos os dias. É de lei. Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. É necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Há vegetais que produzem no curso de breves semanas, outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Em todas as épocas, a turba cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Ainda hoje surgem os que pretendem curar a honra com o sangue alheio e lavar a injustiça com as represálias do crime. Daí o ódio de ontem, gerando as guerras de hoje. A ambição pessoal, formando a miséria que há de vir. Os prazeres fáceis, reclamando as retificações de amanhã. Até hoje, decorridos mais de dezenove séculos sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos de quando em quando compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesmos, diferentes de quantas se conhecem no mundo e avançam a caminho do mestre dos mestres. Se desejas, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeaduras na corrupção e ceifas na decadência. Cultiva o bem para a vida eterna. Repara as multidões, encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda e segue rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições de dons imortais. Então, como nós vemos e acabamos de ouvir, Paulo, na sua carta aos Gálatas, no capítulo 6, ele faz essa frase, de certa forma até bastante conhecida, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. E numa primeira lida, realmente, fica difícil a gente entender o que o Paulo está querendo falar. Mas quando nós pegamos a carta de Paulo aos Gálatas, nesse capítulo 6, nós vamos encontrar aqui bastante conteúdo para a nossa reflexão. Então Paulo começa Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido na alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então ele já inicia este capítulo lembrando a nossa postura em relação aos nossos irmãos, que por qualquer motivo podem nos ofender. e ele lembra, encaminhá-lo com o espírito de mansidão. Então hoje se diz muito, né, comunicação não violenta, isso é muito importante, a gente saber falar, falar com tranquilidade, não agredir, não provocar. E já naquela época, Paulo já nos lembrava disso, temos que ter espírito de mansidão. E aí ele complementa, né, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Há uma tendência natural nossa, quando alguém nos agride, nos ofende, rapidamente a gente quer responder na mesma altura, não é? Não leva o desaforo para casa, coisas desse tipo. Mas é exatamente esse exercício que o Paulo quer que a gente faça. Respira, tem aquela técnica, né, enche a boca de água, enquanto não passar, a vontade de falar bobagem, não engole a água. Quando passar, aí você engole a água, tranquilo, já acalmou, aí você vai procurar responder com espírito de mansidão. E ele complementa aqui, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Isso é que é a verdadeira fraternidade. Então, sabendo que o nosso irmão muitas vezes nos ofende, porque ele está com algum problema interno, com alguma dificuldade, e se um ajuda o outro com tranquilidade, nós estamos realmente fazendo o que se espera de irmãos, né? Nos unirmos, um ajudando o outro, caminhando sempre na lei do Cristo. E aí Paulo ainda diz, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então a gente não pode ficar nos enganando. Então a gente tem que realmente buscar o entendimento. É o que a gente chama fé raciocinada. Nós não estamos fazendo simplesmente para agradar A, ou B, ou C. Estou fazendo porque eu entendi que foi assim que o Cristo nos ensinou. E é assim que nós devemos agir. E Paulo complementa, Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. Então isso também é importante. Eu não vou fazer o trabalho do outro, o outro não vai fazer o meu trabalho. Cada um vai fazer o seu. A obra, ela é individual. Mas visa o coletivo. Uns ajudando os outros, né? E cada um leva a sua própria carga. Cada um tem a sua própria cruz. Cada um tem a sua tarefa. E é isso que é importante. Nós entendemos qual é a minha tarefa neste mundo. Qual é a minha missão. Qual é o propósito de eu estar aqui encarnado, trabalhando o meu eu interior para que eu me modifique e retorne melhor do que aqui cheguei. E Paulo ainda diz, E o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então a gente tem que aprender, literalmente, aprender com aquele que nos ensina e ao mesmo tempo ensinar aquilo que a gente sabe. Ou seja, nós devemos trocar informações, trocar conhecimento, um apoiando o outro. Porque ninguém é autossuficiente. Todos nós dependemos uns dos outros. E Paulo complementa, Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Quer dizer, não se deixa ser zombado. Nós não podemos zombar de Deus. Porque tudo o que o homem semear, isso também seifará. Então, Jesus nos lembra, o plantio, ele é livre. Podemos semear à vontade. Agora, nós vamos colher exatamente aquilo que nós semearmos. Nós não vamos poder colher aquilo que o outro semeou. Aqui no sentido de que cada um dentro de si próprio. No mundo material, realmente há essa troca. um semeia uma coisa, o outro semeia outra, e depois a gente faz as trocas de tal maneira que um complemente o outro. Cada um da sua maneira. Mas aqui no sentido real, é que eu só posso colher aquilo que eu mesmo semear. E aí vem a advertência de Paulo, que é o motivo do nosso estudo hoje pelo Emmanuel. Porque o que semeia na sua carne, da carne seifará a corrupção. A carne aqui significa o corpo físico, o mundo material. Então, nós que estamos no mundo material, se eu estou seifando aquilo que eu plantei exclusivamente no mundo material, isso vai ficar aqui. Um dia nós vamos desencarnar, vamos retornar à pátria espiritual. E aí, o que nós vamos levar para poder colher na vida eterna? E aí Paulo complementa, mas o que semeia no Espírito, do Espírito seifará a vida eterna. Então, nós temos que fazer coisas materiais, nós temos que ter realizações no mundo material. De diversas ordens, nós temos muita coisa para ser feita. no mundo material. Temos que trabalhar, temos que fazer as diversas atividades materiais, comprar a nossa subsistência. Enfim, todas as atividades materiais, elas têm que ser feitas. Mas ela não pode ser o nosso foco. O nosso foco deve ser o Espírito. esse Espírito que nós somos e que viemos aqui para nos aperfeiçoarmos. Então, nós temos que voltar para a vida eterna com o Espírito um pouco mais leve do que aqui chegamos. E isso vai depender daquilo que nós estivermos semeando, aquilo que nós plantarmos. e aí Paulo ainda esclarece um pouco mais para nós. E não nos cansemos de fazer o bem. Então, fazer o bem não cansa. Fazer o bem deve ser permanente, mesmo com aqueles que não compreendem, mesmo com aqueles que trabalham contra. mas nós temos que fazer a nossa parte. Fazer o bem. Porque Paulo ainda complementa. Porque a seu tempo seifaremos se não houvermos desfalecidos. Então, realmente, se a gente não se fixar no bem, nós vamos perder oportunidades. Muito provavelmente chegaremos no mundo espiritual com dívidas talvez maiores do que nós já tínhamos quando aqui chegamos. Cumprimos algumas tarefas, realizamos algumas coisas, mas também sabemos que a maioria dos seres humanos, aqueles que somos nós encarnados quando retornamos ao mundo espiritual, a grande maioria é incompletista. Quer dizer, não realizamos tudo aquilo que nós viemos para realizar. Então, esse deve ser o nosso esforço, fazer o bem, porque lá na frente nós vamos ceifar, vamos colher, mas nós não podemos desfalecer, não podemos nos entregar. E aí, Paulo ainda diz, então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. todos aqueles que estão no nosso entorno que têm a mesma fé no Cristo, principalmente. Não é exclusão dos demais, mas primeiro vamos semear, vamos fazer o bem principalmente com aqueles que estão mais próximos, aqueles que pensam da mesma maneira, aqueles que creem da mesma maneira que cada um de nós. Esse é o sentido de igreja, de reunião de pessoas em busca dos mesmos objetivos, os objetivos que Jesus nos trouxe como modelo e guia que ele é. Então, Paulo ainda complementa, todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Então, aqui está um exemplo clássico da época, a circuncisão era um modelo dos hebreus, do judeu até hoje, criança nasce e faz a circuncisão. E esse era um sinal aparente, um sinal externo. Mas, nós, cristãos, não precisamos desse tipo de sinal. O nosso sinal deve ser a prática do bem. Então, esses sinais externos é que Paulo está dizendo. Muita gente usa sinais externos, aparências, mas, na verdade, não realiza aquilo que prega, aquilo que conhece. E aí, Paulo deixa bem claro, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, esse compromisso de Paulo com Jesus, ele é fundamental e é o que nós devemos ter também. Quem tem que se gloriar é Jesus e não nós. Nós somos instrumentos. Nós estamos aqui para mostrar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E, através de Jesus, independente de qualquer sinal externo, é que nós devemos ser uma nova criatura. Ou seja, nós devemos buscar essa nossa autotransformação, essa nossa auto-elevação. E Paulo conclui, e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles. Então, nós temos que buscar nos esforçarmos para realizar essa regra do bem, semear o bem para podermos colher no plano espiritual. E o Emmanuel, ele reforça, plantaremos todos os dias, é da lei. Então, nós estamos plantando com as nossas ações, com as nossas atitudes. E ele ainda nos diz, até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. Então, aqueles de nós, quando estamos parados, quando não estamos realizando nada, estamos cultivando o joio, aquilo que vai ser retirado, porque quando a gente não realiza o bem, a gente abre espaço para o mal. para a ignorância, para o erro. Então, nós temos que estar conscientes dessa nossa obrigação mesmo, dessa nossa missão de plantarmos o bem onde quer que nós estejamos. e Emmanuel continua, é necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Então, isso aqui é importante também, ele nos alerta que nós não vamos colher só quando retornarmos ao plano espiritual, desde já, já começamos a colher. E é muito comum nós passarmos dificuldades e aí quando a gente para para observar por que que nós estamos passando essa dificuldade. Porque agora, recentemente, nós cometemos erros, fizemos alguma coisa que não deveríamos e a consequência ela aparece de imediato. Por exemplo, nesse período que nós estamos aqui em quarentena, em isolamento social, alguns estão exagerando na comida. e aí o que vem a consequência imediata? O aumento de peso e, consequentemente, vem o aumento das suas taxas, a sua saúde começa a ficar abalada. Então, nós temos que ter cuidado. O que que eu estou plantando? Porque eu vou colher imediatamente. E o Emmanuel, ele cita aqui que há vegetais que em poucas semanas, né, breves semanas, eles brotam, né? Outros, ficam na passagem laboriosa de muito tempo, quer dizer, muito tempo trabalhando para realmente que eles serem capazes de ser colhidos. Então, é interessante que tem coisas que a gente consegue da mesma maneira que o vegetal, a gente consegue rapidamente. Outras não, vai demandar tempo. Nós vamos levar um período ainda trabalhando, melhorando, construindo, até chegar o momento de colher. E Emmanuel ainda nos alerta. Em todas as épocas, a turba cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. As pessoas comuns, elas só olham o lado material, principalmente os materialistas, aqueles que não têm nenhum tipo de religião, que não acreditam em Deus. Eles têm muita dificuldade, porque para eles só vale a matéria e acabam sofrendo muito mais. E ele nos alerta ainda o Emmanuel. Ainda hoje, surgem os que pretendem curar a honra com o sangue alheio. Quer dizer, criando dificuldades. Levar tudo na ponta de faca, como se diz, tem que dar a resposta imediata, tem que lavar sua honra, quer dizer. Às vezes até sacrificando o outro irmão, assassinando, um problema sério e qualquer um de nós está sujeito a isso. Não são eles, somos nós. Qualquer um de nós pode cometer um desatino desse a qualquer momento. Lavar a injustiça com as represálias do crime. Isso é muito triste. Se não responder na justiça humana de imediato, vai responder na justiça divina. E isso tem gerado guerras. A ambição das pessoas trazem misérias para ela própria e para as que estão em torno. Os prazeres fáceis reclamam retificações amanhã. Então ele está nos alertando que o imediatismo é perigoso. A gente tome muito cuidado. E Emmanuel complementa, até hoje apenas alguns discípulos de quando em quando compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesmos. Alguns discípulos, nem todos compreendem, diferente de quantas se conhecem no mundo e avançam a caminho dos mestres. Então, alguns, apenas alguns discípulos conseguem essa caminhada, conseguem vencer a si mesmos. e o Emmanuel nos recomenda, se desejas, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeaduras na corrupção e ceifas na decadência. Cultiva o bem para a vida eterna. Então nós temos que estar vigilantes para não semearmos nas coisas da matéria e nos esforçarmos para construirmos cada vez melhor naquilo tudo que nós podemos, como ele diz, cultivando o bem para a vida eterna. E ele conclui, repara as multidões encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda. Então, somos nós, seres humanos, que erramos e estamos aqui em encarnações, em provas e em expiações para podermos nos melhorarmos. E Emmanuel conclui, e segue rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições de dons imortais. ou seja, nós temos que ter esse cuidado, vigiar, orar e realizar sempre o bem. Essa é a recomendação, esse é o caminho que nos leva ao Pai. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.